Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês E antes de começarmos a falar da notícia, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal caso você não for inscrito E ativem o sino pra vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? E então como prometido, vamos direto pra notícia falar do Palmeiras, que tem uma notícia excelente pro torcedor Isso mesmo, porque o Palmeiras pode ter mais de 100% de lucro em caso de venda de Davidson Exatamente, a provável venda do centroavante Davidson para o Getac da Espanha é bastante aguardada pela diretoria do Palmeiras Ele tem agradado por lá e pode ser comprado em definitivo em breve, muito breve Comprado em 2017 por 5 milhões de euros, algo em torno de 19 milhões na cotação da época Davidson passou bons momentos no clube, mas se perdeu em algumas situações Teve grandes oportunidades com o Felipão, porém perdeu espaço completamente com o Madeleine Luxemburgo Miguel Borja seguiu o mesmo caminho e teve a porta fechada O Getafe garantiu o empréstimo e gostou do que viu Davidson cumpriu seis partidas e marcou um gol Cláusula contratual imposta no contrato indica a compra em definitivo Caso o centroavante participe de 50% dos jogos ou assinale seis gols Com o futebol parado por conta da pandemia, os espanhóis pediram extensão do contrato de empréstimo E o Palmeiras vê com bons olhos e sabe que a meta deverá ser atingida facilmente Com a meta batida, a venda deve ser realizada de forma automática Se a venda fosse realizada em janeiro, atrelada a cotação do euro O Verdão receberia 28 milhões Mas com o euro em franca ascensão e cotado em 6,28 reais Davidson tiraria de receita quase 38 milhões de reais Isso mesmo, 30% dos direitos federativos pertencem ao Levante, também na Espanha O Palmeiras não vê problema em estender o contrato É uma grande oportunidade de melhorar o relacionamento com o dirigente do Getafe E encaminhar a venda, primordial para o momento em que o mundo vive E então pessoal, está aí a notícia, notícia muito boa para o Palmeiras Que pode lucrar muito com a venda do Davidson Tendo em vista que comprou ele por 19 milhões E que pode faturar quase 40 milhões Tendo em vista que o euro está a mais de 6 reais Então comenta aqui embaixo o que vocês acham da notícia Não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo De se inscrever no canal e de ativar o sino para vocês não perderem nada Do futebol brasileiro, beleza? E então eu vou ficando por aqui e até a próxima Yeah! Yeah!